Prosterite funciona? Ele realmente vai prevenir aí algumas doenças de próstata? Vai também desinchar a próstata? Fazer com que você vá menos vezes no banheiro com vontade de urinar? E até mesmo sentir dor ao urinar? Bom, isso é um problema muito comum entre os homens aí. Tem um tabu muito grande sobre isso. Mas fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou contar um depoimento real aí do meu pai, tá? É algo que é pra ajudar o máximo de pessoas possíveis que ainda tem medo desse tipo de assunto. Se você está em dúvida sobre Prosterite, eu vou contar algumas características desse produto que vai aí fazer com que você decida se vai comprar ou não. Mas fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho dois alertas extremamente importantes pra te passar. Se você ouviu o que eu tenho pra te dizer, você vai evitar de perder seu dinheiro, vai evitar de cair num golpe aí, porque tem muitas pessoas mais intencionadas, tá? E pra começar o vídeo, eu já vou estar deixando o primeiro alerta, tá? Que é extremamente importante, que se você pular esse vídeo, depois você vai falar que ninguém te avisou sobre golpe, tá, pessoal? Com o crescimento aí do Prosterite, como a fama dele, tem muitos golpistas já plagiando o site, fazendo com que eles fiquem idênticos e na hora de você comprar, você perca seu dinheiro, você vai colocar seu cartão lá e eles vão clonar. Então, o único site que você deve comprar é o original, o oficial, do produtor, que é aprovado pela Anvisa, porque é algo que você vai colocar no seu corpo. Então, é muito delicado aí que você tenha a certificação aí da Anvisa, tá? E pra facilitar pra você, pra te ajudar, eu vou deixar o site do link oficial aonde o meu pai comprou esse produto e aonde ele tá tendo muito resultado aí com a próstata, tá, pessoal? Com o desinchaço da próstata dele. Bom, sem mais delongas, o link tá na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários pra que você nunca caia na mão desses golpistas, tá, pessoal? Bom, então, como que meu pai conheceu o Prosterite? Ele vinha com uma dor aí na região da próstata. Toda vez que ele ia urinar, ele sentia um desconforto. Então, ele começou até a sangrar pela urina e ele começou aí a falar pra mim que ele tava com um problema porque eu sou muito amigo do meu pai, graças a Deus. Ele veio me procurar e falar. Quebrou esse tipo de tabu. Com um pouco de vergonha, mas ele acabou falando. E foi onde a gente procurou um médico, tá? Então, meu pai já tem uma certa idade e a gente foi junto no médico. Eu falei pro doutor que ele tinha esse tipo de problema. Ele já tinha feito exame, mas não tinha dado nada no exame, né? Então, graças a Deus, ele tava bem. Mas o doutor fez uma bateria de exame e a gente retornou. Foi onde ele disse que a próstata dele tava inchada, tava inflamada. E era por isso que ele tava com essa recorrência aí de ir no banheiro e tava até sangrando. E o doutor recomendou aí um remédio que não tem em farmácia. Foi onde ele entrou no computador dele lá no site oficial do Prosterite e indicou pra gente que chegaria até em 7 dias úteis aí. Que é um produto com uma fórmula nova, por isso não é vendido em farmácia e em lugar nenhum. Foi onde a gente confiou no doutor, porque é um doutor há muitos anos que meu pai já segue com ele. Foi onde a gente comprou esse produto e eu acompanhei direitinho, porque pessoas mais velhas a gente tem que realmente acompanhar se a gente ama. E meu pai começou a usar. E da forma que você vai usar é o seguinte, se você realmente quer comprar, você vai ter que ter resultado, você tem que usar da forma correta que o fabricante fala, tá? Então você vai ter que usar aí 20 gotinhas aí todos os dias, você pode fracionar de 6 em 6 ao acordar e ao dormir, você já vai ter um resultado aí, a sua próstata vai desinchar. O meu pai foi no médico, ele realmente aí, na volta que, no retorno dele, os exames, a próstata já estava desinchada, já estava desinflamada, estava normal, além de prevenir outras doenças que a gente nem gosta de falar esse nome aí, que é muito forte, tá, pessoal? Então, com certeza funciona, você só tem que tomar cuidado aí mesmo com onde você vai comprar, pelo site que você vai comprar, eu tenho certeza que já vai te ajudar demais aí, pelo link aí, do site oficial que o médico, o doutor, me passou, tá, pessoal? Evita de cair em golpe, evita de cair em problema, de pegar aí, de golpistas, tá? Compartilhe com o máximo de pessoa que você puder, que eu tenho certeza que você também vai ajudar muitas pessoas. A entrega é bem discreta, é bem tranquila se você tem esse tipo de medo aí, chega bem embalado, bem fechadinho. Eu espero ter te ajudado, espero que você ouça aí o seu coração e se você está sofrendo com esse problema, que você procure realmente um médico e procure também esse tratamento do Prosterite que funciona demais. Agradeço você ter ficado até o final, espero ter te ajudado.